Atenção! 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 Obrigado. 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 Valeu, valeu, não tem mais Palmas para o Vinícius E eu e o professor Andres, vou passar umas palavras básicas para vocês Todo mundo vai me seguir um pouquinho O milha de grandes professores É mais ou menos Os oito grupos de oito pessoas também E aí eles foram pelas quatro E aí eles foram pelas quatro E aí eles foram pelas quatro E aí Obrigado.